Quem do mundo a mortal loucura cura A vontade de Deus sagrada Firmar-lhe a vida em atadura A voz elasa que dobrada Já sei que a flor da formosura Será no fim dessa jornada A voz elasa que dobrada 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 O caminho que me leva de casa É de mata, de areia, de água Meu caminho tem nevoeiro O ventre da noite e o sol da manhã A chuva cigana, a dança dos rios O mel de cacau e o sol da manhã E morena que temperou Cigana quem temperou Cigana quem temperou A menina quem temperou A cor de canela O mel de cacau e o sol da manhã O mel de cacau e o sol da manhã O mel de cacau e o sol da manhã